Exclusivo, o colunista de Splash tem acesso às conversas de Dani Calabresa e Marcius Mellian. As mensagens citam nudes, trocas de elogios e o diálogo depois da festa onde teria havido o assédio do ex-diretor da Globo. Ricardo Feltrin, que é colunista de Splash, teve acesso às conversas que fazem parte dos autos das investigações. As mensagens não foram corrigidas nem editadas. Em mensagens enviadas em 1º de junho de 2017, à meia-noite, os dois falam sobre um nude. As mensagens a seguir foram enviadas um dia depois de uma festa da equipe do Zoha. Na acusação feita à polícia, Dani Calabresa diz que Marcius Mellian tentou forçá-la a entrar num banheiro com ele. Ela contou que os atores Luiz Miranda e Jorge Salma correram para protegê-la. Convocado, Salma já depois e negou que isso tenha ocorrido, já Miranda não depois até o momento. Mellian nega a acusação, mas diz que ele e a humorista chegaram a se beijar. Mellian nega, dois falam sobre o estado do Zoha. Mellian nega a acusação. Mellian nega a acusação. Mellian nega a acusação. Mellian nega a acusação. Os dois se referem à executiva Maíra Perazzo, amiga de Dani Calabresa, que também teria beijado Melly na festa. Ela foi embora com a humorista depois do evento. Quase um mês depois da festa, no dia 2 de dezembro, eles voltam a falar sobre o assunto em tom de paquera e brincadeira. Em outro trecho, na véspera do Réveillon do ano seguinte, os dois trocam novamente elogios. No momento, há uma investigação em andamento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, no Rio, uma ação cível movida por Melly contra Calabresa por danos morais e materiais, e outra ação movida por Calabresa contra o ex-diretor por ele ter divulgado mensagens trocadas entre ambos. Os três processos correm em sigilo, sem prazo para serem finalizados. Procurados por Splash, tantos representantes de Márcio Smelly quanto de Dani Calabresa preferiram não comentar.